Eu estou no centro de Manguaguá São Pedro o pescador A passagem bíblica Tu és Pedro Sobre essa pedra de ficar em minha igreja Olha a pracinha do centro de Manguaguá Vai ao mar Gente demais né Do outro lado da praça Os cabra que fez Governo E aqui São Pedro o pescador de almas Vale apenas conhecer A escrita aí E ali em Manguaguá Vale a pena conhecer Vai ao parque ali Show de bola Obrigado Deus Manguaguá Manguaguá Amém Amém Obrigado.